Irmão, olha só o que aconteceu. O cara parou e deixou a porra do búfalo enfiar a cara lá dentro. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha, se liga. Olha a merda que o cara arrumou. Olha a merda que o cara arrumou, mano. Olha lá. Olha o tamanho do búfalo. Tá destruindo o carro do maluco. Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus. Isso não se vê todo dia, irmão. Cara, esse cara é um animal. Isso que ele é. Muito idiota. Olha o que aconteceu, mano. Olha o que aconteceu, cara. Um búfalo destruiu o carro do cara. Meu Deus. Tá bom, vamos.